Boa tarde, como você está? Você está bem? Você está me esquecendo da escola? Sim, eu também, galera. Eu realmente me esqueço. Você sabe qual é o dia do mês? Hoje é de 8 de março. Ok? Muito bom. Eu preciso de você ir para a página 49, ok? Então, você pega o seu livro e abre na página 49. O que você pode ver aqui? Você pode ver uma garota e dois jovens, ok? Olha essa garota aqui. Ela está usando olhos, ok? Elefante ears e um grande tronco. Olha, ok? Você pode decorar o tronco? Sim? Você pega a sua cor favorita e a cor aqui. Sim? Não, miss. Qual cor é o tronco? É gris, ok? Então, você precisa pegar a cor branca para colorar o tronco, ok? Bom. E aqui, o que você pode ver aqui? O kangaroo, ok? Olha os ears. Aqui, você vai usar a cor branca, ok? Orange. Ok? Muito bom. E aqui? É um emo, ok? Emma, ok? O que cor pode colorar aqui? O beak. Pode ser... Brown. Pode ser... Light black. O que você acha disso? Sim? Então, aqui você pode usar gray, orange, brown ou black, ok? Não esqueça de escrever as datas no seu livro. Ok, pessoal? Muito bom. Então, veja você amanhã. E amanhã eu vou trazer uma surpresa. O que vai ser? Você pode pensar? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.